Como o Sejupa estamos organizando como equipe, já está rodando as cartelas de um show de prêmios. O primeiro prêmio é 5 mil reais, o segundo prêmio 3 mil reais e o terceiro prêmio, uma bezeira, que é o valor de 3 mil reais. Por que tudo isso? Porque sabemos que a demanda é maior do que o município pode nos proporcionar e nos ajudar como associação. Aí como instituição católica é beneficente, a gente faz isso para poder arrecadar fundo, para poder atender mais crianças que necessitam. E sem contar também que o Sejupa tem o seu gasto de infraestrutura também, irmã. A gente pode perceber aqui que o Sejupa está passando por pequenas reformas e essas ajudas também contribuem com isso. Com certeza. Então, esse evento do show de prêmios, que vai ser acompanhado da primeira procissão de Nossa Senhora Aparecida, até o Salão Comunitário da Paróquia São Sebastião, da Igreja Católica, às 6 horas da tarde, depois vai ter a janta, 20 reais também. Assim a gente fez um preço bastante acessível para que todos possam participar. É um dia festivo de Nossa Senhora, é um dia feriado, não vai ter trabalho. Então, a gente está pensando em fazer isso tudo em pró das nossas crianças. Todo o benefício vai vir em pró do Sejupa. E é importante aqueles que estão nos assistindo agora aqui pela TV Rio Garças, que queiram adquirir uma cartela. Como que funciona? Então, para adquirir uma cartela, os pais estão levando, eu pedi o auxílio dos pais, porque eles gostam de estar, os filhos estejam aqui, nós também, mas a gente pede a ajuda dos pais. Aqui no Sejupa, na paróquia, várias pessoas da comunidade já estão vendendo, o pessoal da diretoria, os associados do Sejupa já estão com as cartelas em mãos. E é importante, claro, sempre destacar que quem ganha com tudo isso é as crianças assistidas aqui pelo Sejupa. Com certeza. Então, todo o benefício não será para as irmãs, mas será para a obra de caridade da nossa Igreja Católica.